Bom dia, está na hora de ir para o Porto. Bom, já estive aqui a maquilar-me, aqui no compoio, estou entusiasmada, bem-vindo a mais um vlogmas. E como vocês já viram, eu hoje vou ver o jogo de Porto, hoje está a dia, estou muito excited, volta. Ainda é muito cedo, só neste momento, dez e meia da manhã, portanto ainda é muito cedo. Estava de ver a imensa lua, eu estou com uma afta gigante, mas gigante na lua. Eu nunca tive uma afta tão grande, ao ponto de me dever a falar e medir tudo. Mas pronto, estou entusiasmada, estou aqui a mim para o Porto, ainda me falta duas horas, penso eu. Alguma hora e meia para chegar, vou aproveitar para editar o vlog que vai sair hoje. Estou aqui no Stardux, já cheguei ao Porto, estou a fazer tempo, tenho aqui um cookie e também pedi uma bebida. Acho que pedi um descafeinado com caramelo, depois eu já mostro, não percebo muito bem das bebidas da Stardux, que eu gosto mais daqueles que eu compro, do que de chocolate e tem pouco café e agora também pedi um com pouco café. E vou beber, vou ficar aqui a trabalhar e depois devia comer uma francesinha, muito desiasmada pela francesinha, que eu já há 10 anos que eu não comi uma francesinha no Porto, comi a pouco de Guimarães e amei. Portanto, estou entusiasmada. Tem ótima esporte, isto é caramelo, eu adoro caramelo. E ame ame ame. Vou comer a minha primeira francesinha no Porto. Já comi de Guimarães e gostei, agora vou ver se este é melhor ou não. O Guimarães é tipo 10 vezes melhor. É, não é? 10 vezes melhor. 10 vezes melhor. Também é bom, mas não, o Guimarães é de 10 vezes melhor. Mas também é bom. Acho que a malta do Porto vai me odiar agora. Como vocês viram, já comi uma francesinha, já sabe a minha opinião. Agora estamos no apartamento, vou agora começar a arranjar-me. Infelizmente está um temporal gigante. Está a chover imenso. Portanto, vou agora começar a arranjar. Já tenho um impermeável pronto. Vimos ver o jogo. Para ver o jogo é necessário fazer autoteste à porta e ser validado, ou se não podes fazer numa farmácia com certificado. Portanto, nós devemos, ainda não sabemos como é que nós vamos fazer, mas provavelmente vai ser à porta porque já não vamos a tempo para embarcar na farmácia. E pronto, mas para trás estou enciasmada. Só espero que não apanhe muito a chuva. Já estou prontinha, vamos agora ver o jogo. Estou a colocar este impermeável porque vai estar a chover. Não tenho nada azul. Vamos ter que arranjar qualquer coisa para mim azul, senão nem parece que estou a ver o jogo do Porto, não é? Mas como eu não sou fã, pronto, é o que é. Música 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 É isso aí. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai! O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai!! O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai! Já saímos do jogo! Que desilusão! meu primeiro jogo do Puerto e nem um golo nem um e o único golo que eles marcaram já estava fora do estádio porque sim, eles aziaram e eu fui atrás dos portistas aziada também olha, foi muito giro gostei muito da experiência tive só pena que não apanhei um golo não ganhava, depois era só os espanhóis à nossa volta pronto, olha foi um jogo um bocado triste, para ser sincera mas diverti-me agora, olha, acabei de mandar a vi sushi estamos quase vai lá chegar às 10h50 já mandei vir para a nossa casinha que nós estamos no apartamento, depois mostro-vos amanhã nós estamos no apartamento hoje e depois amanhã vamos passar para um hotel que eu estou muito entusiasmada ah, vocês vão ver um próximo vlog não sei se vou juntar estes dois vlogs ou não depois vocês veem conforme as coisas estão a ser filmadas e pronto, tenho fome já chegámos a casa e mandámos vir o barito coitado do senhor do barito, ele foi super simpático nós até damos uma gorjeta porque nós mandámos vir o Uber só que apanhámos imenso trânsito para cá então ele teve que esperar um bocadinho por nós mas pronto, já mandámos vir aqui o sushizinho eu gosto dos quentes que saia, estou cheia de fome já estou aqui com a crepe já comemos o sushi estou na caminha vou a dormir espero que vocês tenham gostado do vlog mas sim, vemo-nos, estás a fazer zoom no mundo vemo-nos no vídeo não se esqueçam de colocar um gosto de subscrever e vemo-nos no vídeo da manhã tchau 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 tchau